A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A primeira quíada do dia Estamos em Zambatolo, primeira queda aqui no Peru, a gente está com a Joaquia do Hostel Aqui é um beach break com algumas pedras, então a gente vai entrar no canal tentando cruzar no chão por causa dos oriços Está um pouquinho de medo de cair aqui porque a pedra é muito medível Se eu não, o medo de cair e bater na pedra Mas as ondas estão aqui gordas, suaves, está tranquilo aqui Eu estou entendendo, se eu estou entendendo eu estou pegando Chora E aí você cai como? Freirinha? Fala, fala Fala, fala 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Saindo do Wavesurf Camp, esse aqui é o mirador, que é o mirante na frente do Wavesurf Camp. Olha essa vista, cor do sol. Bom pessoal, hoje a gente fez a primeira queda, foi num punch break que chama Sambartolo. Foi bem legal, foi minha primeira experiência sem punch break, foi uma mistura de sensações. Foi bem engraçado, na verdade. A gente fez a queda mais ou menos por 11 horas, meio dia, e tava pouco crowd, as ondas quebrando basicamente no mesmo lugar. Então, tava eu e mais três amigos. Foi bem bacana a experiência. Consegui pegar umas ondas e baquei lindamente uma delas. Faz parte da experiência. A gente chegou pra se hospedar aqui no Wavesurf Camp hoje. É um surf camp bem bacana que fica na frente da Playa Norte, aqui em Ponta Hermosa. Muito bacana, a gente acabou de ver o pôr do sol daqui, o sol se põe na praia mesmo, então é uma imagem linda demais. E hoje basicamente o dia ficou pra conhecer os arredores, fazer as compras do mercado do dia, ver o que a gente precisava pra se manter aí nos próximos três ou quatro dias. Não sei se vai dar pra ver, mas tem uma enxurrada de ar, a árvore, a ave passando aqui em cima do mar. Tem um pontinho de ruptura que são aves, e não acaba mais. Tem um pontinho desde o lado fundo. E aí E aí E aí Estamos chegando aqui pra cá, em Porto Viejo, a vista bem diferente, no meio do deserto. Aí você encontra isso aqui. E aí 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 E aí